Antes dos motores a diesel, hoje nós vamos falar sobre o mito, o mito da caminhonete que cai a roda C10, D10, C14, D20, A20, C20, ou seja, a linha Chevrolet aí criou uma fama de que não dá para andar que cai a roda, é super perigoso. Parece um pouco de brincadeira, mas essa fama é tão drástica para alguns que eu me lembro que há tempo atrás teve pessoas que tinham D20s lindas, lindas, lindas e de uma hora para outra que eu queria vender. E eu perguntei para essa pessoa, por que você quer vender? A pessoa tinha mercado, usava ela para fazer entrega? Não. Me falaram que a D20 cai a roda andando e é super perigosa. Bom, cai a roda ou não cai a roda? Cai, cai. Já caiu muita roda de D20 e de D10 e de C10? Já, já caiu muita roda de C10 e de D20. Já presenciei uma vez, uma D10 cai e parada. Parou lá na frente do restaurante, estava em viagem e a roda caiu. A roda cai completamente? Não. Cai de uma hora para outra sem avisar nada? Também não. Se você tiver alguns cuidados, é um veículo que dá para usar sem problema nenhum, tá? Basta, como tudo, num veículo, de vez em que vai nos dar uma tensão, uma manutenção. Então, se você tem aí C10, D10, D20, de vez em quando dá uma levantadinha nela e dá uma tensãozinha, vê como é que estão usando os pivôs. Nós vamos mostrar aqui nessa C14, 1975, tá? Essa aqui é a suspensão mais antiga, né? Não é de buchas de borracha, são de buchas de bronze ainda. É a suspensão conhecida ainda de engraxar, né? Que depois de mais um tempo, essas buchas de bronze foram substituídas de bucha de borracha para não precisar mais engraxar. Cinegrafista, mostra aqui. Aqui está desmontado, aqui que nós estamos revisando. Estão revisando toda a suspensão dela, todo o abarramento de direção. E aqui eu estou revisando também o cubo de roda, tá? E todo o sistema de freio. Bom, pois bem. Primeiro passo. Onde é que é que você vai levantar o carro? Precisa tirar a roda? Não, aqui foi tirado porque já está na manutenção. Onde é que você vai levantar o carro? Vai fazer toda a diferença, tá? Aqui, olha aqui, onde é que você vai botar o macaco? Na bandeja, o mais para fora possível, tá? Tá bom? O mais para fora possível. Não adianta levantar o anacanga, tá? Se você levantar o anacanga, você vai ter um falso diagnóstico. Você vai achar que está tudo bom, porém, às vezes não está. Então tá, coloca o macaco o mais para cá possível. Pode estar com o pneu, tá? E aí você vai ver, simplesmente, se tem folga. Não. Como essa aqui, não tem nada. Olha aqui. Quem é que é o causador do grande problema? É esse pivô aqui de baixo, ó. Filma aqui ele. Está filmando aí ou você já fez? Esse pivô aqui de baixo, que ele estoura e cai a roda. Por que ele é muito vulnerável a estourar? Porque se você olhar, toda a pressão da mola, da dianteira, fica na balança de baixo, tá? A balança de cima só nivela a roda. Só nivela a roda desse formato aqui. A balança de cima não faz força quase nenhuma, tá? Por isso que você vai ver muito mais problema no pivô de baixo do que no de cima, tá? Por que tem que levantar ela na ponta do... Essa dica que eu vou dar agora, eu vou dar. A dica dá. Tem gente aí no YouTube que vende essa dica num curso de um CD lá. E olha que o cara tem bastante... Olha, acho que mais de meio milhão de inscritos. E o cara é mercenário, o cara vende e eu vou... Sou um cara bom, né, cara? Vou doar essa dica pra vocês. Por que levantar bem no canto? Você vai ter o diagnóstico certo. E às vezes você pode ter um diagnóstico errado se você levantar mais pra lá. Por que? Vamos dar exemplo. Isso aqui não é um pivô, é um terminal de direção, tá? Mas trabalha do mesmo sistema de um pivô, né? Uma... Um pino oscilante dentro de uma casinha com material pra segurar ele ali. No caso aqui é Tecnil. Gente, tem um ponto de ancoragem. O que é ponto de ancoragem? É onde a suspensão fica normalmente. Sem... Porque ela cai no buraco, ela sobe e volta, né? E passa desse ponto. Tá sempre passando por esse ponto de ancoragem. O ponto de ancoragem é onde normalmente a suspensão fica. É onde dá desgaste. Geralmente os pivôs vão ter folga no ponto de ancoragem. Olha aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um pivô, tá? O sistema é meu. Ó, ele tá com folga. Ó, ó. Se eu dobrar ele aqui, ó. Aqui nessa posição, ele não tem folga. Ou nessa outra aqui, pro outro lado, ele também não tem folga. Por quê? Porque aqui e aqui ele vai às vezes. Aqui não. Aqui ele tá sempre trabalhando nessa posição aqui. O que que acontece? Se você levanta lá na canga, a balança desce, isso aqui toroca o ângulo e aí não tem folga. Aí você pensa, ah, tá tudo bem. Então tá boa a minha D20, a minha C10. Não, não tá. Entendeu? Se você levantar na ponta da balança, vai ficar no ponto de ancoragem. E aí você vai ver um diagnóstico com certeza. Isso aí é muito comum, não só em caminhonete. Porque em caminhonete você vai fazer ela no chão, né? Você quer ver um diagnóstico errado que é muito, mas muito comum. Apareceu já um... Agora eu tô quase reduzindo bastante de trabalhar com carro na oficina. Mas aparecia muito de gente assim. Olha, meu carro tem um barulho. E levei já em três mecânicos e o pessoal olhou a suspensão, não tem nada. E eu ia andar, já identificava o barulho que era pivô. O que que acontecia? O pessoal pegava os carros, botava no elevacar. Quando ele subia no elevacar, porque não tinha suspensão, não ficava no ponto de ancoragem. A suspensão se esticava toda pra baixo e supria as folgas do pivô. Eu simplesmente levantava os carros no chão, peguei a ponta da balança e via lá o pivô quase cair. Isso aí acontece em todos os sistemas, tá? Não só nesse sistema de berço aqui. Naquele sistema de McPherson, tudo isso aí serve essa dica, tá? Uma dica... Outros vendem. Eu dei de presente pro pessoal assim. Então tá. Pra olhar a pivô, não levanta no elevacar. Levanta no macaco na ponta da balança, beleza? Bom. Essa suspensão aí, você vai achar ela... Isso aí é... É quase a bandeira dos Estados Unidos. Tudo quanto é coisa mais antiga, norte-americana, vai ter essa suspensão aí, parecido com isso aí. Tanto em caminhonete, quanto em carro. É... Opala, Chevette, é tudo assim, tá? Ó, até no Ômega acho que tem algo parecido com isso aí, tá bom? Claro, uns com a barra pra frente, uns com a barra pra trás. O que que nós trocamos aqui que tava ruim? Esse terminal aqui. Esse braço aqui chamado de braço morto, tá? O terminal do outro lado e o braço pitman. Sanamos o problema de folga na direção. Bucha. Por sinal, tinha uma só. O ruim do lado de lá que eu troquei. Vou mostrar a bucha aqui. Pra quem não conhece, é uma bucha bem interessante. Mas antes eu quero que você... Olhou se os pivôs estão com folga. Olha se as balanças estão com folga. Se as buchas, certo? Olha se as buchas de baixo estão íntegras. Não estão deslocadas da balança. E principalmente, o outro ponto fraco que elas têm, que tem que observar. É o grampo... Tá vendo? Vê se filmam aqui, ó. O cinza fez. Esses grampos aqui, ó. Ó. Grampo ali. Filma lá. Olha lá embaixo do meu dedo, ó. Lá atrás. Lá atrás. Baixa mais. Ó. Ou vamos por baixo. Corta a mão por baixo que aí você mostra bem os dedos. Então, pessoal. Olha a integridade desses grampos U aí, ó. Ó. Tá? Olha a integridade da bucha com a balança, tá? Grampo U aqui também, ó. Eles costumam estourar, tá? Então. Pontos a cuidar dessa caminhonete. Grampo U. E pivô de baixo, tá? Criou folga, troca, tá bom? Lembrando. Levantar aqui na canga? Não. Levantar sempre na ponta da bandeja. Bandeja, balança, chame como você bem entender. Tá bom? Então. Essas buchas aqui, tem gente que nem conheceu isso aqui, tá? É uma bucha de bronze. Tá? Onde essa parte roscada externa pega na balança, na bandeja, balança ou bandeja. Chama como quiser, tá? Pega na parte externa da bandeja e aquele pino que segura no chassi do carro vai roscado nessa parte de dentro, né? Essa aqui tá toda desbeiçada, toda arrombada aí, ó. Tá? Isso aqui é muito fácil de trocar, tá, gente? É aqui, é externo. Não precisa nem tirar a bandeja fora, tá? Ó. Tá vendo lá? É isso aqui, ó. Pega a chave 36, a frouxa sai e coloca uma nova, tá? Isso aqui foi abandonado. Não sou um Zé Frizinho. Não sei dizer em que ano que mudou, tá? Sei lá. O cara aí pode me ajudar nos comentários aí, dizer. Ah, até tal ano era desse modelo. Depois... Isso aqui foi substituído por... Buxas de borracha, entendeu? Daquelas que dá mais trabalho. Tem que tirar a bandeja, ter o sacador ou bater com a marreta pra tirar fora, tá? Com a desvantagem, a de borracha, vamos dizer, é mais trabalhosa de trocar, mas é... Não precisa engraxar e mesmo que ela crie folga, ela não bate, né? Porque é borracha ali, né? Só se criar muita folga e sair, assumir a borracha pra bater. Essa aqui com qualquer folguinha, já começa a bater, né? Mas se você aguentar bem engraxadinha, é muito mais duradoura do que a de borracha, né? Mas tinha gente que relaxava de engraxar, então acho que o fabricante acabou modificando por esse modelo. Bom, como eu tava falando, essa suspensão aí é muito mal falada por causa disso aí, tá? Só que... Pra uso, ela é muito show. Ela é muito boa, tá? Muito boa, é uma suspensão macia, bem firme no chão, copia bem o chão, pra quem entende aí de estabilidade, ela copia bem o chão, por quê? Porque ela tá bem abaixo, olha lá, tem uma cândia pra baixo do motor, ela joga, olha, o centro de gravidade bem pra baixo mesmo, trabalha com as rodas, lateralmente, porque, vamos dizer, aquelas, tipo a da Ford, ela... faz isso aqui, quem já viu um F1000 andando, se tivesse fora, ou uma F250, vê que as rodas fazem isso aqui, quando oscilam. Essa aqui não, a roda sobe retinho, por causa das duas bandejas, não deixa atravessar a roda. Muito macia, muito estável, tá? Só tem esse probleminha aí, esse cuidado que tem que ter. Claro que, vamos dizer assim, já houve acidente com isso aí, mas é de gente que negligencia, tá? Você cuidando disso aí, não é um problema nenhum, tanto que essa suspensão é super difundida mesmo, se ela fosse tão perigosa, o fabricante já teria mudado, tá? ela mais tempo. Teve um ano aí, acho que em 92, a D20 deu uma mudada geral, não, ela deu uma engrossada nos troços aí, tá? Tudo virou mais grosso, para dar uma reforçada, mas o sistema é o mesmo, tá? Se não me engano, foi em 92, que deu essa reforçada aí, de pivô, de terminal, deu essa melhorada aí, tá? E o ano que mudou de bronze para borracha, eu não sei. Gente, eu vou falar mais uma curiosidade desse veículo, é sobre as vezes a pessoa fica lá, ah, tem muita folga no volante. Vem cá. Filma, tenta filmar eu aqui, mexer no volante, e a roda lá. Consegue pegar os dois? Sim. Ó, isso aqui não é folga no volante, você pode ver que ela mexe o lá a roda, tá? Por quê? Então, aí você vai andar, você vai ter que ficar corrigindo ela, todo veículo você vai ter que corrigir, todo veículo você vai ter que corrigir no volante. Nesses mais antigos, às vezes aparece, aparenta ter folga, por quê? Gente, para a direção, é uma direção mecânica, para a direção ser macia, ela tem uma relação bem curta entre as voltas que você dá lá e a direção, ou seja, você gira bastante a direção para movimentar bem pouquinho a roda. Vamos dar um exemplo. Hoje, nos carros mais de alto padrão, você dá quase uma volta ou meia volta, você já exterce o veículo todo, tá? Ou seja, uma volta para um lado, uma volta para o outro, então, de batente a batente, são duas voltas. Essa aqui, são quase sete voltas de batente a batente. Eu sei porque eu troquei o pitman hoje, já vou dar uma dica como é que acha o centro do pitman. Quando você for trocar braço pitman, não saber onde é que está o centro, gira de um lado até o outro, conta quantas voltas tem e divide na metade, tá? Então, essa aqui deu seis ponto oito voltas, quase sete voltas de batente a batente. Então, pessoal, é normal você dar aquela, aquele pilotada que parece que você está dirigindo um navio, um timão de navio, mas não é o volante de uma caminhonete antiga. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Falou!